É rapaziada, parece que deu jogo aí o negócio de Raw Nutrition e Suplay aqui no Brasil. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso daí, porque parece que deu bom pro lado deles lá. Fala aí marombada, suavidade de vídeo novo se iniciando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já me dá aquela moral, se inscreve, deixa aquele like, comentário pesadão. Bora aqui pro PC trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando entre Sibam, Raw Nutrition e Grupo Suplay. Bom rapaziada, conforme eu falei com vocês aí no vídeo de mais cedo, nosso mano Ramondino, monstro brasileiro Ramondino, que tá aqui ó, opa, olha ele aqui, se encontrou ontem com a fera Chris Banstead, onde eles fizeram um jantar, onde? Lá perto de Matão, onde fica localizada a fábrica do grupo Suplay, exatamente em Araraquara, meus manos. E no dia de hoje, eu também mostrei pra vocês que Vitiviana e Ramon fizeram alguns stories ali na fábrica da Suplay, dando um rolê, meio que mostrando, apresentando aí toda a estrutura pra alguém. Chris Banstead e sua trupe não apareceram nesses stories, mas muitos já comentavam que a galera ali da Raw Nutrition tava vendo como é que era ali toda essa estrutura do grupo Suplay. E hoje, meu mano, Vitiviana, agora pouquinho ó, postou essa foto, moleque. Agora pouquinho não, já faz três horas mais ou menos. Vitiviana no centro, Ramondino à esquerda e Sibam à direita. E ela colocou aqui ó, ao lado do melhor do mundo e com o Sibam fazendo uma zoeira ali. Chris Banstead até comentou aqui ó, você tem o passe para isso, mas Ramon não. Eu acho que ele tá se referindo ali ao título da Classe Fizzique, eu não sei. Posso tá falando besteira, rapaziada? Mas vocês não sabem aonde foi tirada essa foto. Essa foto aí, meus manos, foi tirada na casa da Mariane. E quem que é a Mariane? Mariane é uma das donas aí do grupo Suplay, o que já começou a levantar aí muita curiosidade ou então até mesmo especulações aí da galera. Será que o negócio fechou? Será que tá certo? A CR Nutrition tava adiantado o negócio, mas aparentemente não tava certo. E meus manos, vou falar, véi, que Chris Banstead e a galera ali da Raw Nutrition foram de fato visitar a fábrica, conforme vocês estão vendo aí a foto. E meus manos, parece que eles gostaram. E por que que eu tô falando que eles gostaram? Se liga aqui ó, Domenic Lacovone. É um dos caras ali, um dos cabeças ali, talvez o grande cabeça da Raw Nutrition. E se liga a foto que o homem postou aqui, véi. Olha aí ó. Ele postou a foto junto com a Mariane, ele aqui, esse outro aqui se eu não me engano também é da Raw Nutrition, esse daqui é o filho da Mariane se eu não me engano, esse aqui é o marido da Mariane, e aqui tá o Ciban e o Ramon no meio. E olha o que ele colocou aqui embaixo ó, não tá aparecendo direito porque tem aqui o responder, mas aqui ó, a história está sendo feita. O que que ele quer dizer com isso daí? É que tá se iniciando aí uma nova história, meus manos. Tá se iniciando uma nova história. Então eu acho que a conversa ali rendeu. Rendeu bons frutos ali pra galera da Raw Nutrition e pro time Suplay. Mariane foi outra que colocou aqui ó, repostou a foto que ela foi marcada ali pelo Lacovone e escreveu aqui ó, obrigado por visitar a gente. Este é só o começo, rapaziada. É isso daí, meus manos. Eu tô achando que o grupo Suplay, a partir de agora, devem ter fechado nessa tarde aqui e a partir aí dos próximos meses vai começar a produzir a marca do Ciban aqui no Brasil. O que é um ótimo negócio aí pra Raw Nutrition, que eles não vão ter que pagar todo aquele imposto de importação, mas também tem um negócio, rapaziada. Os suplementos que se vende lá nos Estados Unidos, da Raw Nutrition, vão ser um pouco diferentes aqui do Brasil, serão adaptados. Porque a Anvisa aqui no Brasil não permite muita coisa. Tem muito ali composto que é vendido lá fora, que aqui no Brasil, meu mano, é proibido, não tem jeito, não pode ser vendido. E isso daí vai igualar muito a marca da Raw Nutrition com as marcas que nós já temos aqui nacionais. Mas que será uma grande curiosidade de todos aí, saber como que será o sabor, a textura dos produtos aí da Raw Nutrition, que, cara, na minha opinião, só faz sentido a Raw Nutrition chegar no Brasil se eles mandarem ali a matéria-prima deles, tanto o sabor, quanto a matéria-prima do whey, e ser diferenciada da maxitânio e da probiótica. Porque a gente sabe que a maxitânio e a probiótica ali é praticamente a mesma coisa. Então, pra ter um diferenciado da Raw Nutrition, teria que ter aí a matéria-prima deles, né? O sabor deles, a textura do whey, a textura do pré-treino, o sabor do pré-treino, porque senão não faz sentido a Raw Nutrition chegar aqui com outro sabor do que é vendido lá fora. Eu acredito que terá, pelo menos, alguma coisa parecida, o mesmo sabor. Eles vão tentar replicar o que é feito lá fora, aqui no Brasil. Mas essas informações que temos até o momento, parece aí que o negócio deu certo entre a Raw Nutrition e Suplay, e nos próximos meses aí, meu mano, parece que vai ser uma união aí de peso. Mas daquele jeitão, eu quero saber a sua opinião. Raw Nutrition e Grupo Suplay, você acha que vai dar jogo? Será que fechou? Será que não fechou? Qual o seu pitaco? Comenta aqui embaixo. Se você chegou até aqui, me dá aquela moral, se inscreve, deixa aquele like, comentário pesadão. Te vejo no próximo vídeo. E um grande abraço, marumada!